Acho que tem que estar ligado. Está, está a filmar. Está a filmar a câmara? Está a filmar? Está a vermelho, mas está a vermelho. Isto que é vermelho? Stop. Está a vermelho. Está a vermelho. Está a vermelho. Está a vermelho. Está bom para baixo, mano. Puxa um pouco mais para cima. Está bom, que é para filmar o chão, mano. Mas não apanhas os gás. Está bom ou não? Está muito para baixo, a câmara. Está bom, está bom! Mais para baixo! Não tem gazelino! Está bom! Está bom! Está bom! Está bom! Está bom! Está bom! Estou bom! Vamos lá. 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 Vamos lá.